Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar este bolo, que é todo pintado à mão. Eu vou ensinar vocês uma técnica de pintura à mão livre, bem fácil, utilizando o próprio chantilinho, tá? Então, fique comigo nesse vídeo, que eu vou dar todos os detalhes pra vocês, e eu tenho certeza que você também vai conseguir fazer aí. Então, vamos a ele. Aqui eu tenho o meu bolo de aro 20, vou retirar o meu acetato, tá bom? E também o meu plástico de proteção do nosso bolinho, que ficou prensando na geladeira. Esse bolo, ele tá com 12 centímetros de altura. Aqui eu coloquei o meu chantilinho já hidratado na minha manga de confeitar sem bico, e eu vou começar passando ao redor desse bolo. Aqui a gente precisa que o chantilinho não esteja tão mole pra gente depois desenhar sobre ele, tá? Essa é uma das dicas que eu deixo aqui pra vocês, é uma experiência que eu fiz e que realmente dá mais certo. Quando o chantilinho tá muito molinho, a gente vai ter mais dificuldade pra desenhar, pra fazer aquelas flores, ou desenho que você quiser aí no seu bolo, tá? Então, aqui eu vou passar em todo o nosso bolo. Lembrando que se você quiser a minha massa, o meu recheio, a minha postila completa, totalmente gratuita, é só você me seguir lá no meu Instagram, que é arroba chai.cakes e me enviar um direct dizendo Oi, chai! Quero sua postila gratuita, que eu vou ter o prazer de enviar pra você, tá bom? Nela nós temos todos os nossos recheios que a gente utiliza aqui na produção, temos também as massas, essa é uma delas que eu estou utilizando aqui neste bolo de aro 20, nós temos as caldas, a receita do chantilinho, tudo pra você fazer aí na sua produção, tá? Então, aqui eu peguei uma espátula, ó, e tô alisando o topinho do nosso bolo, fazendo ele ficar o mais reto possível pra gente começar a fazer, então, a parte da lateral, que também é muito importante, tá? Então, aqui eu tô tirando um pouquinho do excesso do chantilinho, e agora eu venho com essa espátula reta, essa aqui é uma espátula de metal, mas você poderia usar também de plástico, não tem problema. E a gente gira vigorosamente a nossa bailarina, pra que o alisamento fique bem bonito e bem perfeito, tá? Agora, eu vou passar aqui, ó, chantilinho, onde faltou, né? Onde a gente vê que tem aqueles buraquinhos, a gente insere um pouquinho mais de chantilinho, e aí a gente vê que ele fica totalmente preenchido, a gente volta a alisar com a nossa espátula alisadora, tá? Isso é bem importante. Lembrando que a bailarina aqui, ela é fundamental nesse processo. Agora, eu vou retirar um pouco, ó, dessas quinas, porque eu quero esse bolo com quinas perfeitas, tá? Eu retiro de fora para dentro. Já vi também de outras formas, mas essa é a que eu mais me identifico e que eu consigo fazer melhor. Lembrando que eu estou sentada numa cadeira, estou de frente para o meu bolo, e ele está na altura dos meus olhos. Isso também é bastante importante, tá? Então, ele fica assim, ó, uma telinha em branco, que eu vou agora só retirar aqui com um paninho úmido o excesso de chantilinho que ficou no cake board, tá bom? Agora, eu vou começar a colorir o meu chantilinho. Eu coloquei aqui em potinhos bem pequenininhos, porque a gente vai utilizar pouquíssima quantidade de chantilinho. Aqui eu já colori, e eu vou mostrar para vocês agora as cores que eu usei, tá? Olha, nós usamos aqui para fazer o vermelho. Este vermelho, que é o vermelho morango da Mix, ele é muito pigmentado, muito maravilhoso. Tenho até que ter cuidado, porque ele pigmenta bastante. Utilizei para fazer o amarelo. Este amarelo gema, também da Mix. Um pouquinho de marrom para fechar um pouco o tom das cores que eu gostaria, que foi o verde musgo. Eu queria ele mais seco, então a gente coloca uma gotinha. Usei também o verde folha da Mix. E, por último, usei uma gotinha só de preto também, para fechar um pouquinho esse verde, tá? E com isso eu tive essas colorações. Vou utilizar para fazer esta pintura à mão neste bolo, este pincel aqui, ó. Este pincel é bem fininho, tem cerdas bem macias, isso é bem importante para a gente fazer a parte da pintura à mão livre, tá? Então, aqui, olha o que eu fiz. Eu comecei fazendo galhinhos com folhas, tá? Bem aleatoriamente, onde você acha que deve fazer. Sempre comece pela parte de trás do seu bolo, para que ele fique bem bonito, tá? Depois você vai pegando a prática e vai fazendo mais. E aqui, com a cor vermelha, eu comecei a fazer as flores, tá? Essas flores, elas foram todas pintadas dessa forma. Eu faço três pedacinhos de pétala, como se fossem três pétalas, para a gente começar a desenhar no nosso bolo, tá? Vou confessar para vocês que eu nunca fui aquela pessoa maravilhosa em desenhos. Então, para mim foi um desafio fazer um bolo todo pintado à mão. Eu acredito que nem todo mundo tem essa habilidade de desenhar. Realmente é uma habilidade muito bonita, que eu admiro, que eu acho lindo. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vê que, realmente, quem tem dificuldade em desenho precisa ou olhar de algum lugar, ou se inspirar em alguma plantação, em algum retrato que você queira passar para o bolo. Então, realmente, é uma técnica que você tem que desenvolver com a prática, né? Fazer várias vezes. E aí, você vai pegando o jeitinho, vai vendo como funciona. E você vai ver que, realmente, tem como fazer, tá? Então, aqui eu fui olhando onde eu gostaria de colocar essas flores. E aí, eu fui inserindo, tá? Foi bem assim mesmo. Desde já, quero lembrar a vocês que os nossos vídeos saem sempre aos sábados, às 13 horas, tá bom? Inclusive, semana passada, no sábado anterior, eu coloquei aqui no canal o vídeo com o bolo do meu aniversário, que não fui eu quem fiz. Eu fui presenteada com esse bolo. Se você quiser, tem aqui no canal. É só clicar aqui, tá bom? Desde já, também, quero agradecer a todos que me acompanham aqui. São muitas mensagens de carinho, mensagens de agradecimento que eu recebo. Então, eu quero agradecer a vocês que são inscritos aqui no canal Shy Cakes, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Agora, nós vamos trocar de cor. Então, eu pego aqui, ó, um potinho que está só com água, molho meu pincel, tá? E dou uma secadinha no papel toalha, pra gente trocar de cor. Porque a gente vai começar a fazer a pintura agora em cima. Então, você pode fazer o quê? Fazer todas as folhinhas verdes, todos os raminhos. Depois, você faz todos os vermelhos. E depois, amarelos, por exemplo. Mas aqui, são só sugestões de cores. Você poderia fazer com outra palheta de cor, tá? Fica lindo também. Eu achei que as flores amarelas deram uma luminosidade, assim, ao bolo, né? Trouxeram mais vida ao bolo. Então, por isso, eu coloquei também, da mesma forma, com três pétalas, as flores amarelas, tá? Então, aqui eu tô fazendo no topinho. O topinho é mais fácil de fazer, porque a nossa mão já fica mais inclinadinha, né? Então, é a forma como a gente escreve. Então, eu acho que isso também, como a gente foi treinado a vida inteira a escrever dessa forma, né? Isso facilita bastante ao usarmos o pincel, tá? Porque aqui a gente tá fazendo isso, né? A gente tá desenhando, pintando, fazendo todo esse processo que a gente fazia na escola. É até uma terapia, é bem gostoso fazer esse tipo de bolo, tá? É, não vou enganar vocês, não é um bolo que a gente faz, assim, muito rápido. Dependendo do desenho que você faça, é até simples, mas, dependendo do que você for trazer ao bolo, você vai demorar, em média, uma hora pra fazer essa pintura, tá? Pra quem gosta de pintar, pra quem gosta de desenho, esse bolo é muito maravilhoso de ser feito, tá, gente? O resultado dele fica lindo e fica bem bonito mesmo no final. Agora, nós vamos utilizar a cor vermelha. Lembrando que o vermelho, ele sobe um pouquinho de tom, então, se você quiser uma cor mais fraquinha, um vermelho menos intenso, não coloque tanto corante, tá? Outra dica, pra gente fazer a pintura no bolo, ele precisa estar gelado. Então, assim que você passar o chantininho branco, cobrir todo o seu bolo, leve esse bolo para gelar, pelo menos meia hora, tá? Se você quiser colocar um pouquinho no freezer também, não tem problema, você vai dar uma estabilizada nesse chantininho, tá bom? Então, aqui eu tenho o nome, ó, da aniversariante, é uma plaquinha em papel, tá? É só a gente encostar, ela não tem nada atrás, é só o papel duplo mesmo. Você encosta, ó, que o próprio chantininho já se dá o trabalho de colar. Ele fica assim, ó. E olha só que lindeza o nosso bolo de hoje, todo pintado à mão, totalmente feito artesanalmente. Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu amei essa experiência, foi um bolo muito diferente. Eu nunca havia feito um bolo desse aqui no canal, então, eu espero muito que ele tenha sido útil pra você. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você achou. Você já fez um bolo com pintura à mão livre? Como foi sua experiência aí? Me conte que eu também gostaria de saber, tá bom? Ah, não se esqueça, hein? Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!